Fala, galera! Meu nome é Luiz Antônio, primeiro colocado no concurso das PCEPS 2023. Agora eu tenho Matemática e Física e tenho três dicas muito importantes para vocês. A primeira, comece pelas mais fáceis, tanto em Matemática quanto em Física. Matemática passa as dez mais fáceis para você e Física é seis primeiros. Vai para o resto da prova, depois volta para fazer as mais difíceis. Segunda dica, faça simulados, o mais importante, assim o tempo da prova, para que você esteja preparada para uma possível surpresa. Terceira dica, inteligência emocional. Tenha foco no adjetivo final. Vai ser difícil, vai ser árduo, mas vai valer a pena. Gera a missão, foca nos estudos, vai dar certo. Valeu!